. Tio Roi! Tio Roi! Tio Roi! Tio Roi! Nardo, fiz contato. Visual. Duas figuras a um de 20 metros. Oi! 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 Fique aí! Fique aí! Fique aí! Amigo americano! Ai! O que está acontecendo, Murphy? Duas garotas querendo se aproximar. O que acha? Amigos! Mentira. É uma emboscada, Murphy. Mata elas. Droga, Murphy! Eu mandei pegar sua arma e matar elas! Sai daqui! Não! Pelo amor de Deus, não! Olha aqui, imbecil. Isso aqui é Vietnã, compreende? Até as mulheres têm coragem. Em vez das mães colocarem livros nas mãos delas e mandá-las para a escola. Embrulham elas em dinamite e mandam matar os soldados americanos. Entendeu bem? Esse é o inimigo, Murphy! O inimigo! Agora arruma tudo aí! Anda! Droga! O inimigo havia nos lembrado que ele não tinha nada a perder e tudo a ganhar. Tinha-se que admirar sua força de proposta. Ele estava lutando contra estrangeiros há centenas de anos. Os chineses, os japoneses, os franceses e agora nós. Sabíamos, tínhamos que saber que eles não iriam desistir. Se você quiser, não se sentiu, não está? Você está querendo me chatear, Nardo? É? Olhe só para você. Não me parece nenhum fuzileiro que eu tenha conhecido. O que é que... Está querendo bancar o bruxo cambojano comigo? O que é que está faltando? Um osso enfiado no nariz ou um aro no beiço inferior? E se dane aos fuzileiros? Vou fingir que nunca ouvi isso. O quê? Eu vou agir como se nunca tivesse ouvido isso. Que se dane a corporação e que se dane essa guerra. Se não tivesse criado você desde pequeno e segurado sua mão durante todo o tempo de treinamento para fuzileiro, eu chutaria o seu traseiro aqui e agora. Acha que eu ligo? Acha que eu ligo para alguma coisa? Quando eu tinha 17 anos, eu ligava. Quando eu tinha 17 anos, eu queria ser igualzinho a você. Um fuzileiro fera. Sair por aí e... fazer a minha guerrazinha filha da mãe e lutar contra o comunismo. Ser uma porcaria de herói de guerra. Mas já se passaram 17 anos e... Eu já nem sei mais o que é comunista. Olha esses homens de pijama preto... correndo por entre plantações de arroz. Isso é comunista? E nada. O filho da mãe nem ouviu falar de Karl Marx. Isso nada tem a ver com os Vietcongos. Comunistas nem com Karl Marx nenhum. Você sabe tanto quanto eu que tem a ver com seu filho Jimmy. Quando ele morreu, levou você junto com ele, não foi? Não. Olha, sargento. Está muito intrometido. Isso mesmo, vire as costas. Não dê importância. Pode ir em frente, enfiando a cabeça no chão como se fosse uma avestruz. Quem sabe até resolve... Joga, ele foi a única coisa que eu amei na vida. Você me decepcionou nada. Eu decepcionei você. Isso mesmo. Quando o menino morreu, você não me procurou. Nem deixou que pusesse meus braços em volta de você e chorasse com você. Foi para São Francisco e passou três semanas... Bêbado. Foi preso e depois rebaixado a cabo. Eu não fui preso. Eu enlouqueci. Eu fui parar no inferno. Eu posso me retirar. Vá para a cama, Nath. Durma. Vá e deixa eu... Eu pulha a cama, tchau. Tchau, tchau.